Olha só. André Siqueira Chagas tem 27 anos. Antes de ir para a delegacia, teve que passar imunidade de saúde, porque foi agredido por clientes e funcionários, que não aguentam mais tantos assaltos. Depois de andar aqui dentro do mercado, o homem veio até o caixa com dois fardos de cerveja. Ele também queria o dinheiro. O que ele não esperava é que um cliente fosse reagir. Esta comerciante, que tem medo de mostrar o rosto, ajudou a segurar o ladrão. Nós seguramos ele, tirei a faca dele, amarrei ele pelo pé e pelas mãos. E nós, todo mundo mobilizando ele para ele não fugir. Com o preso, a polícia prendeu esta faca e recuperou a quantia roubada. A comerciante teve sorte, mas sabe que, nesse caso, a recomendação é não reagir.